Fala lá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Estudando com o Professor Timmann. Hoje vocês já viram aí na vinheta, vocês já viram na imagem de divulgação. Hoje nós vamos falar de uma coisa diferente, uma coisa mais solta, uma coisa que é um pouco, às vezes, constrangedor, mas a gente tem que tratar com profissionalismo. É uma coisa que faz parte da vida das pessoas, alguns mais, alguns menos. E desculpe aí as brincadeiras no passar da apresentação, mas nós vamos falar hoje de gasto energético na atividade sexual. E aí quantas calorias se gasta nesse negócio? Como é que funciona esse negócio? Vale a pena pensar em fazer um treinamento especializado? Não é a praia de alguns, mas não interessa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A ideia, porque você sabe, a ideia é trazer assuntos diversos que têm a ver com atividade física, com movimento, com saúde. E sexo é saúde e a gente tem que falar disso aí de forma tranquila e serena. Certo? Tá inscrito no canal? Te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aí o que tu achou do conteúdo, sugere alguma coisa diferente. E vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Parará, parará, parará. Aí, vamos lá, então. Vamos ver o artigo aqui. O artigo publicado em 2013 por um grupo canadense. Julie Frappieri, colaboradores, todos amigos aí de Quebec, do Canadá, botaram o título aí, né? Gasto energético durante atividade sexual em jovens casais saudáveis. Muito bem. Então, assim, né? Primeiramente, a gente sabe, né? A produção, né? Que atividade sexual, ela faz parte de um contexto da vida das pessoas e ela é importante na relação das pessoas e que é uma atividade que tem décadas, séculos e desde que o mundo é mundo, né? A gente tá aí fazendo sexo e gastando energia. Mas, veja bem, poucos estudos foram feitos nessa área mostrando alguns parâmetros, né? Por exemplo, o aumento da taxa respiratória em 4 respirações por 40 respirações por minuto, uma frequência cardíaca aumentou de 110 a 180 batimentos por minuto, uma pressão arterial sistólica aumentando 30 a 80 milímetros de mercúrio, então, um bom expressivo aumento. Então, existem alterações na parte cardiovascular, assim como, né? Medidas de frequência cardíaca durante o orgasmo de 117 batimentos, chegando até a 144 batimentos. Então, a gente sabe que essa explosão acontece e os parâmetros acontecem, mas a gente sabe muito pouco sobre a parte do gasto energético, né? E principalmente entender que o gasto energético na atividade sexual ela não é uma atividade contínua em termos de esforço, né? A hora pegada é mais forte, a outra pegada é mais devagar. E aí nós temos um exercício de característica que não é estável, né? Não temos um steady state. Estou misturando aí uma mistura de vida com conhecimento da educação física. Está muito louco gravar esse vídeo. Vai ver junto comigo aí. Então, a pergunta que se faz, né? Como não é um exercício contínuo, né? Fica difícil de estimar gasto energético, precisamos medir esse gasto energético. Então, o objetivo do estudo foi medir esse gasto energético, tanto em unidades calóricas como em METs, né? METs são unidades metabólicas. Essas unidades metabólicas são parâmetros que se usam na área da ciência do movimento. Onde um MET é o gasto basal. Então, você quando tem uma unidade metabólica, você está em repouso. E à medida que você aumenta esse gasto energético, você aumenta a quantidade de METs. E aí também, por meio de um questionário, medir a percepção das pessoas quanto a isso. Como foi feito esse estudo? Você deve estar se pedindo, né? Eu me pedi na hora que eu vi esse artigo aqui, de pague, olha que louco, como é que se faz um estudo desse jeito? Bem, não é num laboratório com câmeras, com equipamentos sofisticados. Não foi dessa vez. Poderia ser, mas não foi, né? Então, essas atividades foram medidas em 21 casais heterossexuais. Desculpem aos amigos homossexuais. Desta vez, a ciência contemplou esse grupo aí. Com idades entre 18 e 35 anos, moradores de Quebec, caucasianos, que não eram sedentários, pelo menos duas horas de exercícios semanais, que não tinham disfunções herétil, que eram ativamente, sexualmente ativos, e aí, pelo menos uma vez por semana, eles precisavam estar praticando, realizando sexo. Já, né? Durante a nossa fala, a gente já vai se colocando, botando ali se a nossa média está acima ou abaixo. Temos alguns parâmetros aí para fazer algumas comparações. E a relação era uma relação de amor monogâmica, né? E que estivesse, pelo menos, com uma duração entre 6 e 24 meses. Então, já estamos vendo que é uma galerinha nova aí, né? Uma galerinha nova. O pessoal que está mais tempo casado, com mais tempo, não sei se pode usar esse estudo como referência. Mas vamos lá, para ter uma ideia, a gente já começa por aí. E as mulheres faziam uso de contraceptivo, né? Não tinham nenhuma doença cardiovascular nem nada. Bem, e ainda uma coisa interessante do estudo foi que eles compararam esse gasto energético com um gasto energético de 30 minutos numa esteira. Então, todos os sujeitos, além de fazerem o sexo, também tinham que fazer esteira 30 minutos numa atividade moderada, 65% da frequência cardíaca máxima. E aí, se mediu o gasto energético. Esse gasto, essa atividade sexual, né? Ela foi considerada a partir do começo, né? Até que rolava tudo que era para rolar e o critério de terminar precisava que pelo menos um tivesse o orgasmo e os dois concordassem em terminar. Então, a ideia era, passou por aí. E era necessário, então, uma atividade sexual por semana durante quatro semanas. Então, eles mediram quatro semanas essa atividade. Sendo que não era permitido o uso de drogas, álcools e medicamentos para disfunção erétil, por exemplo, Viagra. Então, tudo in natura, nada de muita loucuragem nessa atividade. Foi aplicado um questionário para medir alguns parâmetros aí que a gente não vai abordar tanto assim. E o gasto energético, bem, o pessoal deve estar pedindo como é que mede o gasto energético, né? De forma, o padrão dos padrões ouro que nós temos na área da educação física, da atividade física, é você medir o consumo de oxigênio. Você bota uma máscara, vê quanto oxigênio a pessoa consumiu, a partir de se ter uma estimativa de quanta energia foi gasto. Bem, isso não era possível, né? Possivelmente ia acabar com o beijo e a alegria da coisa. Então, se usa alguns equipamentos que fazem estimativa. Se usou um equipamento que eu não conhecia, né? Esse sense wear arm band, né? Colocado no braço, na parte posterior, no tríceps, né? Onde ele media tanta parte de acelerômetro, né? De movimentos em três eixos, assim como o fluxo de sangue, temperatura da pele, ou seja, né? É mais ou menos que nem os nossos monitores de atividade física, né? Com alguns detalhes a mais. Então, a partir daí, se calculava o gasto energético, né? Tanto em gasto calórico como em unidades metabólicas, os médicos. Certo? Então, tá aí o nosso estudo, né? E a pergunta que não quer calar. E aí, quanta caloria se gasta nesse ralo e rola aí? Vale a pena fazer uma dieta e uma atividade física focada na relação sexual? Vou dizer pra você o seguinte, então. Vamos lá. A duração dos casais era de 13 meses, né? Era 16 a 24 meses de duração. A média de duração da atividade sexual foi de 25 minutos. Durou numa amplitude de 10 a 57. Os mais rapidinho, 10 minutos. Os mais devagarinho, mais longo, 57 minutos. Em média, 25 minutos cada uma das relações sexuais, né? E o gasto energético produzido pelos homens foi maior que o gasto energético produzido pelas mulheres. Olha, veja bem. Podemos ter várias especulações. Inclusive, o artigo não traz sobre isso. Mas podemos pensar que o homem, por ter massa corporal maior, na maioria das vezes, produz um gasto energético maior. Mas também podemos pensar que existe uma atividade mais significativa por parte do homem e, consequentemente, com maior gasto energético. Inclusive, na discussão desse artigo aqui, muito bacana, ele cita outro estudo que comparou gasto energético, trazendo a situação de quem estava por cima, quem estava por baixo. Então, é tudo muito louco esse negócio, porque é o seguinte, né, cara? Isso é vida, isso é legal, isso é ciência. E a gente precisa entender. Bem, vamos lá, então. Falando em gasto energético, está aqui a nossa tabela principal. O gasto energético médio total, quilocalorias, foi de 84 calorias apenas para a atividade sexual. Homens gastando em torno de 100, mulheres gastando em torno de 70. Então, em média, 85 calorias. 85 calorias, minha gente, é pouca coisa, né? Um pedaço de pizza dá 300 calorias, uma coxinha de frango dá 160. Vamos lá, um pedacinho de melancia pequenininho, está chegando nas 80 calorias. Então, a galera que quer fazer o contraponto e gastar energia e se alimentar, cuidado com essa fome que alarica, que bate depois, que pode ser que não seja uma boa estratégia de emagrecimento. Quando a gente vai no gasto energético relativo, isso percorre uma quantidade de 3,6 calorias por minuto. Então, cada 10 minutos, 36. Então, você pode fazer a conta, 3,6. Homens gastam 4,2, mulheres 3,1. Então, cada um faz a sua conta. E quem sabe a gente possa, por aí, montar essa prescrição. Em termos de unidades metabólicas, se gastou em média 5,8. Isso é classificado como uma atividade moderada. E quando a gente compara com o gasto energético da esteira, meus amigos, sinto muito. Para quem quer gastar energia, a nossa esteira ainda é mais vantajosa. É 245 calorias durante 30 minutos, 8 metros de intensidade, 8 calorias por minuto, sendo também maior nos homens comparado às mulheres. A atividade sexual representou apenas 38% da atividade da esteira. Lembra que o tempo foi de 25 minutos, a esteira foi 30. Então, não é o tempo em si, mas é essa atividade contínua da esteira. Não estou dizendo para você deixar de fazer sexo e fazer esteira, nem o contrário. Cada um faz como quiser. E a ideia hoje é dar uma relaxada no assunto. Bem, alguns comentários ainda. Apenas 5% consideram o exercício, a atividade sexual mais cansativa do que a esteira. Na maioria das pessoas, a esteira foi pior. 98% dos participantes reportaram prazer durante a atividade sexual maior do que na esteira. Bem, eu não sei. Acho que eu fico contente com isso, né? Porque não sei se o cara que começa a gostar mais da esteira do que a atividade sexual... Fala cada um, cada um, eu não quero julgar ninguém. Vamos lá. Ainda alguns comentários, então, aqui novamente os números finais. Eu já trouxe pra vocês, em torno de 100 calorias, então, para homens e 70 para mulheres. Essa atividade, ela representa mais ou menos uma caminhada de 4,8 km por hora. Então, não é uma atividade... E a esteira acabou tendo um gasto energético maior. Aqui os gráficos mostrando os dados de gasto energético. 100 e 270, nas mulheres 70 e 230, em torno disso. As quatro sessões avaliadas, né? Então, aqui a gente tem a primeira, a segunda piada. Com o passar das semanas, diminuiu o gasto energético, né? E sempre com os homens tendo um gasto energético um pouco maior. E aí, no fim, os autores dizem... Olha, é importante que profissionais da saúde entendam como funciona isso, porque faz parte da vida. E é uma forma de, quem sabe, a gente poder, sei lá, estimular as pessoas a gastar energia. Eu não sei. Eu sei que eu quis ler sobre o assunto e trazer isso aí pra vocês. Algumas limitações, né? Se restringe a esse grupo, né? E como eu brinquei com vocês, né? Um grupo novo, né? Um relacionamento novo. A gente não sabe como é que fica com o tempo. Quer dizer, a gente sabe, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe. E aí, né? Outra coisa que eu acho que é importante, tecnicamente falando, é que a mensuração do gasto energético foi de forma indireta. Então, a gente teve um equipamento aí que não é a medida direta, padrão ouro. Existem estimativas erradas. Mas como foi usado nas duas situações, proporcionalmente o gasto energético vai estar valendo. Certo, gente? Então, esse foi o artigo de hoje. Um artigo descontraído aqui. Um artigo já em ritmo de férias, né? Estamos fechando aí o mês de novembro, entrando em dezembro. E férias é hora de curtir, tá de boa e levar a vida na boa. Certo? Valeu quem tá me seguindo aí. Não esquece, curte o canal, entra, se inscreve. Domingo de noite sempre tem um papo reto com o professor Tigno, trazendo um assunto legal. Você viu o último aí? Pois então, tamo aí. Vamos conversar sobre assuntos, sugere alguma coisa e vamos lá. Valeu, gente? Um forte abraço e até uma próxima.